É, já estamos em Araranguá, diretamente da Rodoara, e hoje vai ser o dia da gente engatar o verdão na carreta. Não nessa carreta, né rapaziada? Na carreta do verde, né? Na carreta verde. Então, começando mais o vídeo do canal do Bruno Garcia, eu vou deixar no celular que ele é muito importante. Tô desengatando aqui a amarelona, já soltei as mangueiras ali, já baixei os pés, já soltei a trava da quinta roda, já travei o freio. Olha aí. Vamos desengatar ela aqui no Guilherme, porque essa carreta vai ficar guardada aqui até o mês que vem, né? Já estamos no fim do ano, tudo para, tudo fecha, então a gente não vai fazer nada nela agora, tá rapaziada? Vai ficar guardadinha aqui no Guilherme até janeiro. Depois eu retorno pra gente poder fazer ela, beleza? Mas, seguinte, a verde já tá acabando de levantar lá, já vai ficar pronta hoje. Então, eu vou lá engatar ela e vou trazer ela aqui pro Guilherme, porque mais tarde a gente tem que montar também as tampas da carreta que veio aqui dentro. Vocês acompanharam o último vídeo lá na guerra, a gente saindo de lá e tal. E a gente já saiu com as tampas verdes aqui dentro. E o Guilherme da Rodoara vai me ajudar nessa empreitada. Temos muito trabalho hoje pra montar essas tampas aí, rapaziada. Fazer para-choque, enfim. Mas agora vamos lá no Poço de Mola, ali no Mola Zararanguá, do Alemão e do Maico. Porque, mano, ficou alto, hein? Engasada do céu. Temos muitas coisas pra fazer ainda. Engatar ela, montar as tampas, fazer o saião, fazer em metro, esquadrejar a lona, finalizar por dentro aqui o carpezinho do chão, ir lá botar o eixo de ônibus pra ajeitar. Tem que fazer a vistoria do conjunto, enfim. Tem um monte de coisa pra depois a gente ir embora, fazer as faixas da carreta. Mas já estamos bem adiantados já, graças a Deus, rapaziada. Hoje faz nove dias fora de casa e vamos correr pra eu voltar embora antes do Natal. Senão não vai dar certo. Lembrando que eu tô adiantando todos os vídeos desse projeto, tá? Pra fim do ano. Então vamos, Dali. O nosso verdão agora vai ficar de ponta, pesada. Você tá doido? Tirar o tênis pra não perder o costume. Eles já estão ligados, né? Entrou no caminhão, eu tiro o tênis. Tênis é pro lado de fora. Por que a gente tira o tênis pra entrar no caminhão? Caminhão é a nossa casa. Caminhão é onde a gente passa a maior parte do nosso tempo. Principalmente quem tá viajando. Deixa eu só baixar aqui. Eu tô desengatando a carreta. Eu tô desengatando aqui, ó. Vou tomar um cuidado, senão eu pego o paralama na carreta. Pronto. Tá desengatada. Por que que eu pego no pé tanto pra tirar o tênis? O caminhão é a nossa casa. É onde a gente passa a maior parte do nosso tempo. E quando você vai na casa dos outros, ele vai entrar de chinelo e de tênis, né, velho? Só se o cara manda você entrar, senão você vai tirar na porta, né? Vamos ser educados, né? Caminhão é a mesma coisa. É que o cara dorme aqui. O cara come aqui, o cara faz tudo. Então tem que ser limpinho, mano. Pelo menos eu penso assim, tá ligado? E o mais legal daqui de Araranguá é o seguinte. A rodo... Ó! Os inscritos. A rodoária é aqui e o pôr e o mola já é do outro lado daqui. Então vai dar certinho, tia. Engatar ali e correr pro lado de cá. Cê tá doido. Olha só, gurizada. Acabamos de chegar aqui no Mosa Araranguá. E ficou coisa mais linda, hein, rapaziada? Olha a altura da carreta. Trabalho dos fechos. Tá o Mike, o alemão ali já finalizando certinho. Mano, ficou muito top, rapaziada. Acabamento dos meninos aqui é muito show. Tudo pretinho, mesmo padrão. Ó o fechão lá. Aqui. Ó. Olha aí. Ó. Que coisa linda, rapaziada. E acho que ia às 40. O alemão tá finalizando aí o suspensor dele, irmão. É, o suspensor aqui, ó. O treininho. Rapaz, deixa eu mostrar por baixo aí, rapaziada. Ah, o Guilherme já veio buscar o para-choque, rapaziada. O para-choque já tá lá. O Guilherme já vai fazer as folhas, né? A alongada e tal. A gente mantém o para-choque com 30 do chão. É a medida que eu faço em todas as carretas. A do 112 eu fiz com 25. Só que, mano, dificulta demais, mano. Pega muito nos quebra-mola e quebra direto. Aí, ó. Ó como é que ficou. O suspensorzinho, tudo, os braços alongados. Ó. Os grampos, os pinos. Os braços. Ah, o braço ele é inteiro, ele não é soldado, né, irmão? É. Para não ter problema de quebrar e trincar, né? Verdade. Vamos mostrar os braços ali, os rios estirantes. Deixa eu ver apagado, ó. Olha aqui, ó. Ó. Olha o tamanho disso aqui, cara. Ó. Ele está trinta, ó. Ah, moleque. Um ser de garantia, hein? Hã? Ah, ah, ah. Olha aí, rapaziada. Que show. Legal, hein, esse adesivo aí. Bem pensado, né? Ah, já vem. Tem estraga no papel. Entendi, entendi. Legal, legal. Bem pensado. Olha aí, rapaziada. Do lado de cá também, ó. Olha o tamanho desses braços, desses extensores também lá, ó. Olha aqui. Você está doido. Ó. Show de bola. E a altura ficou top. Depois ela dá uma seditazinha bem pouca. E mais ficou lindo. Os lindos estão de parabéns pelo trabalho. Mais um trabalho sensacional. Não tem o que falar, apesar. O negócio ficou top demais. Agora eu já vou colocar o cavalo aqui. Pra gente já fazer um arzinho nela. Pra colocar as mangueiras e tal. E agora é só fazer mais um reaperto. E já está finalizado. Então eu já vou engatar ele aqui pra gente ver. E depois levar lá pro Guilherme. Pra gente começar a fazer a montagem, tá? O pé ficou uma altura legal do chão. Mas com certeza vai ter que calçar ela sempre, né? Porque aqui não tem mais furação pra baixar. Tem só pra levantar. Na minha outra carreta a gente mudou a furação, né? Pro pé ficar mais perto do chão, entendeu? Tem até isso também, rapaziada. E aqui os meninos estão... Olha só. Eu esqueci de mostrar aqui, ó. Como é que ficou as colunas. Alongada. Aqui já está fazendo também o suporte pro baixo. Acabando de montar tudo. Pra dar o último reaperto final e ficar 100%. Vou trocar os para-laminha também. Vou colocar os menor. E aqui a gente refura depois o para-lama mais pra trás um pouco. Saiu não ficar perto do pneu. E a badana eu já mandei fazer. Deu 1,30 de badana. Puxou de bola. Aí aqui a gente refura ela mais pra trás um pouquinho. Ela livra ali a balança. E a badana fica mais bonitinha. Tipo um palmo pra trás também. Aí troca esse para-lama. Coloca aquele pequenininho. Que daí aqui, ó. E botar a badana aqui. Ela vai ficar estranha. Então a gente coloca aquele pequeno. Que ele dá certinho a altura aqui, ó. E a badana fica show. Vamos ajeitar, rapaziada. Devagarzinho. Nós vai deixando aquele modelo. Vou mostrar aqui o suporte da frente. O step tá fora do lugar. Eles já vão posicionar de volta. E aqui. Top demais, rapaziada. Vamos manobrar o nosso cavalo ali. Ele já vai tirar essa carretinha. A gente já joga ela de baixo. Faz um arzinho. E já vê como é que vai ficar. O legal do cavalo suspensão a ar é isso aqui, ó. Você regula a altura que você quer que ele fique na parte traseira. Olha só. Eu entrei debaixo da carreta, ó. Sem encostar a quinta roda nela. Só pra gente ligar a mangueira do ar nela, tá ligado? Eles tão apertando ali os ramos. Por isso que tá esse barulhão. Mas o cavalo com suspensão a ar é muito importante por causa disso. Você não passa trabalho pra você engatar e desengatar. E dá muito mais estabilidade em curva. Rapaziada. Eu mesmo gostei de ter caminhão com suspensão a ar atrás. A gente abre. Vamos ligar a mangueira do ar principal pra poder passar o ar pra carreta. E já poder começar a fazer as instalações dos pneus mágicos pra levantar. E o seguinte. Mangueira de ar não tem segredo. A gente vai aqui em torno. Lembrando que toda vez que você for engatar o seu caminhão, aperte isso aqui, ó. É meio que uma travinha de segurança, tá ligado? Muito importante ela tá rosqueada. Aí no caso, ó. A gente engatou o caminhão. Engatou as mangueiras sem precisar engatar o caminhão. Depois a gente engata ele certinho. Deixa a carreta fazer um arzinho agora. Alimentar o sistema. Aqui o estacionário já tá puxado. Aí depois vamos testar, ver se o zerguedor vai funcionar, entendeu? Por isso que posso dar um arzinho pra ela agora. Show de bola. A elétrica tá 100%. Aí, rapaziada. O alemão tava me falando. Esse deu 95, né, alemão? O de trás deu... Um metro, rapaziada. Nossa, olha aí. Tamanho da criança. Você tá maluco, velho. E esses aqui, alemão? Esses aí eram os teus original, né? Ah, esses eram os de antes. A diferença, rapaziada. A engenharia dos homens aqui é fudida. Tá doido. Ó. Lembrando que todas essas modificações serão legalizadas pelo Inmetro, tá, rapaziada? Vai ficar tudo na conformidade com as leis. Questão de altura e inclinação, tá? Vamos fazer tudo certinho pra não ter problema. Vai ficar tudo legalizado. Nada errado. Olha os guris. Fazer o arzinho aí. Eu já mostro pra vocês. Rapaziada, bora engatar ela agora. Já finalizaram ali o serviço da bola. Vamos engatar com o depoimento. Vai ficar. Acompanha aí, ó. Demorou um pouquinho. Porque ele tava engatado e o ar baixou porque não é botou pra ele levantar o eixo. Então ele ficou sem ar. Já levantou dois eixos com ele desligado. Aí acaba o ar mesmo. Mas aí, ó. Aqui já tá nivelado. Vai ficar quebrado porque a dianteira não tá baixa, né? Vai ficar legal de ver. Mas depois, a hora que acertar a dianteira, aí fica show, rapaziada. Acertou a dianteira aqui e o paralama fica alinhado lá, tá ligado? Nossa, ficou bonito, hein? Você tá doido. Já tirou o sepo. Os eixos tudo erguidos, ó. Levantou todos os eixos. Quer soltar o freio já, Mike? Aí, rapaziada. Vai baixar o eixo aqui pra gente fazer os testes. E ela muda bastante a hora que baixa o eixo, ó. Ó. Show de bola. Ficou muito top, velho. Muito top mesmo. Baixou os eixos tudo. Agora é regular certinho aqui o pneumático. E vai dar boa. Show de bola, rapaziada. Vai levar, fazer o para-choque. Montar as tampas. Deu boa. Show, hein? Top demais, velho. Top, 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 top. Serviço sensacional, rapaziada. Peguei a dor funcionando certinho. Vamos puxar ele lá pra fora, daí eu mostro pra vocês. Ficou massa, hein? Bom. Você tá doido. Aí, rapaziada. Carreta finalizada. Tudo devidamente apertado. Ajustado. Ó. Show de bola demais. Acabamos de tirar ela aqui pra fora. Olha aí. Ó os fechos. Tudo reapertado. Nos braços. Top, top. Até fiz um story aqui, ó. Postei lá no meu Instagram. Agora sim, ó. Finalizada. Pra quem já acompanha. E ficou sensacional. Lembrando que, né? Agora vamos montar as tampas. Daí que ela vai aparecer a altura, rapaziada. Fazer o para-choque lá no Guilherme. Dar mais alguns ajustes. Fazer o inmetro. E, ó, ficou show de bola, rapaziada. Aqui eu dei uma levantadinha também. Olha aí. E aqui ela tá só na prancha, né, rapaziada. A hora que acabar de montar, vocês vão ver que bonito que vai ficar. Olhando assim, ela não representa a altura. Né? Tá sem as tampas. A hora que colocar as tampas vai ficar sensacional. Então você já sabe, precisou de serviço, de mola, quer levantar o seu caminhão, sua carreta, truque, bitruque, rodotrem, bitrem, o que seja. Meu, na mola não tem pra ninguém. Os meninos aqui são sensacional. Alemão, muito obrigado. É nóis. Daqui um dia vai ter mais uma, Maico. Em janeiro eu vou trazer a amarelona aí. Vamos fazer a mesma coisa, a mesma servição aí. Você sabe que tá em casa, né, Bruno? Ô, eu agradeço, eles me receberam muito bem há quatro anos atrás. Tinha a primeira carretinha a me tratar de ver, fiquei até na casa deles. Sou muito grato a esses dois aqui pela amizade que nós temos. E pode ter certeza que virão muitas ainda. E aí, nós vamos ser muito gentil, você é um cara humilde, um cara merecedor. Obrigado. O que você tá acontecendo na tua vida aí, porque você merece. Ô, com certeza. Todos nós, né? E eu também, com certeza. E vendo esse pavilhão aqui também, eu fico muito feliz. Que é aquela coisa, Deus ajuda e prospera quem trabalha pelo certo. Então, né? Nós não tiramos nada de ninguém, então aí, ó. O resultado é tudo isso aí. Eu com os meus caminhões, seis pavilhãozão aí. Muito bacana. Fechou, meus amigos? Daqui um dia temos mais aí. Obrigado. Rapaziada, vamos correr. Levar lá pro Guilherme agora pra gente finalizar. E é isso aí, muito bacana. Que lindo o trabalho é tudo certo, mas é muito boa demais. Isso aí. Beijo, abraça, confiou o que faz. Vai ser muita coisa legal pra acontecer aí nesse ano. Valeu, é nóis, tamo junto pra casa. Fui. Fui. No, I don't think you're here to stay, no, no, no I just wanna be with you, I just wanna be with you, yeah I just wanna be with you, yeah